O eliminatório grande prêmio Mega Race foi dado a partida Agrupados os competidores, muita briga pela primeira colocação Pela baliza 5, Majestic Cash, pela 3, Tairona Polo, Cartela Polo pelas demais Muita briga pela primeira colocação, pela baliza 5 já dominou o par, Majestic Cash Majestic Cash vem na briga pela primeira colocação, Majestic Cash Pela baliza 5, Majestic Cash